Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de astrofísicos japoneses fez um trabalho onde eles mostram que é possível ocorrer a formação de planetas ao redor de buracos negros supermassivos. É a mesma coisa lá do garganto do Interestelar. Será que a vida vai imitar a arte? Ou será que já está imitando há muito tempo? Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Estou falando sempre para vocês. Comecei agora porque tem uma luminária especial vendendo na SpaceTodayStore.com. Corram lá para adquirir. É uma luminária que você, pai, vai poder montar com o seu filho e montar ali um foguete, um foguetinho bem interessante que fica. A luminária vai toda desmontadinha dentro de uma caixa. Ela é muito facinha de montar, não tem nada que machuca. Já vai com o soquetezinho ali da lâmpada, com o fio, com tudo bonitinho. Só não vai com a lâmpada. Então, você compra ela toda bonitinha. Ela é toda cortada a laser, toda bem, bem feitinha mesmo. A luminária da SpaceTodayStore.com. Então, corre lá, R$ 79,90. E se você quer ela ir para o dia das crianças para dar de presente para o seu filho, corre logo. Ela demora um pouquinho mais para ser entregue, mas vai ser tudo entregue sem problema nenhum. A luminária é muito linda mesmo. Lembra muito o foguete. Lembra muito o Starship do Elon Musk. Então, corre lá, SpaceTodayStore.com. O link está aqui na descrição para você adquirir a sua luminária especial dos dias das crianças da Space Today Store. Beleza? Então, desce aí que está muito legal. Vamos passar agora aqueles nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Todo mundo aqui, não sei se você já viu, se você não viu vai tomar um spoiler agora, mas provavelmente quem assiste aqui o canal já viu o filme Interestelar, onde os astronautas entram num buraco de minhoca e vão para perto de um buraco negro supermassivo, o buraco negro chamado Gargantua. Só esse buraco negro aí já rendeu. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ele. Ele foi uma das melhores simulações que já foram feitas. O Kip Thorne participou. O Kip Thorne é o cara idealizador ali do LIGO. Ele participou e tudo mais. E qual que é a ideia deles? É procurar planetas que orbitam, né? Que estão orbitando o buraco negro supermassivo, o buraco negro Gargantua. E ali cada planeta tem a sua especificação, cada planeta tem a sua característica, e eles rodam ali por alguns planetas. Então isso é a ideia que o Interestelar teve, né? De ter planetas orbitando buracos negros supermassivos. Será que na vida real isso pode acontecer? Será que isso é possível? Para dois astrofísicos japoneses, sim, isso é possível. Eles acabaram de publicar um artigo onde eles mostram que seria possível acontecer a formação de planetas ao redor de buracos negros supermassivos e esses planetas poderiam ficar ali orbitando. Para isso, para a gente tentar entender, a gente precisa saber primeiro como que os planetas são formados ao redor de estrelas. Normalmente, né? São ao redor de estrelas que eles são formados. Os planetas se formam graças àquele disco de poeira, aquele disco protoplanetário ao redor da estrela, um disco de poeira e gás. E ali as coisas começam a acontecer, começam a aglutinar, formam os planetas imais, os planetas imais vão crescendo e formam, então, os planetas. Ao redor dos buracos negros supermassivos, a gente tem algo parecido. Aquele disco de acreção, tem um disco ali ao redor do buraco negro que tem uma quantidade enorme de poeira e gás. E toda a região que está próxima do buraco negro, esses buracos negros supermassivos, são aqueles que ficam no centro das galáxias. Então, muitos desses buracos negros têm perto dele uma grande quantidade de poeira e gás. E, de acordo com esses pesquisadores japoneses, eles aplicaram os modelos de formação planetária na situação de um buraco negro supermassivo, e eles viram que, sim, é possível que nesse disco de poeira e gás possa ocorrer a formação de planetas. Duas coisas bem interessantes. Primeiro, devido à quantidade de material, os planetas seriam grandes, seriam planetas com, no mínimo, 10 vezes a massa da Terra. E a segunda coisa, pela grande quantidade também de material, ocorreria a formação de muitos planetas. Eles estimam que cerca de 10 mil planetas podem se formar ao redor de buracos negros supermassivos. Uma quantidade enorme. Na verdade, pode até ter essa quantidade aí. Podem ter muito mais exoplanetas, no caso, né? Não seriam exoplanetas, né? Mas vamos falar de planetas, né? Poderiam ter esses planetas, dependendo do tamanho do buraco negro, isso aí poderia ter muito mais desses planetas. Os pesquisadores japoneses falaram que esse estudo que eles fizeram é o primeiro estudo feito ali, com rigor direitinho, bonitinho, que mostra a possibilidade da formação de planetas ao redor de buracos negros supermassivos. Pesquisadores que não participaram desse estudo chegaram a comentar o trabalho desses japoneses e esses pesquisadores disseram cara, isso aí é totalmente pausível, o trabalho deles está certinho aqui, está tudo bonitinho, é muito provável mesmo que possa acontecer a formação desses planetas. Um problema seria observar esses planetas. Observar eles diretamente seria, sim, praticamente impossível, mas talvez observar o disco ao redor, através da astronomia infravermelha, talvez isso fosse possível, talvez nem seja tão difícil assim, é isso que os pesquisadores estão falando. Outra coisa, os planetas, eles formariam ali numa região entre 10 e 30 anos-luz de distância do buraco negro, do centro do buraco negro. Isso colocaria esses planetas numa região ali onde eles poderiam sobreviver. Existem limites aí quando você vai chegando muito perto do buraco negro e tudo mais, então esses limites foram levados em consideração nas contas que eles fizeram e aí óbvio que vai depender do tamanho do buraco negro, né? Tem buracos negros que esse limite é maior, tem buracos negros que é menor, mas eles concluíram que planetas, toda hora eu quero falar exoplanetas, né? Que planetas ali entre 10 e 30 anos-luz de distância dos buracos negros, desses buracos negros supermassivos, não teriam problema de existir. Então realmente é muito legal, é a ideia ali, mais ou menos, né? Do Interestelar, se bem que no Interestelar os planetas estão muito próximos e os planetas, aqueles planetas do Interestelar, eles sofrem todo o problema dos buracos negros, que é a dilatação do tempo e tudo mais, e toda aquela problemática do tempo passar mais devagar, que cada minuto, cada segundo ali, são sete anos que estão passando, cada minuto, né? Cada hora são sete anos, nem lembro mais de cada hora, né? Cada hora que vai passando são sete anos que se passam e tudo mais, e fica aquele clique no filme, né? Quem vê, presta atenção, que tem um cliquezinho no filme, que é mostrando o tempo passando para quem está ali. Então existe toda essa problemática, à medida que você vai se afastando do buraco negro, isso aí vai diminuindo, mas existe sim. A grande questão é, é possível pelas leis que regem aí a formação de planetas, já que os planetas se formam em discos de poeira e gás, e esses discos teriam um comportamento parecido ao redor dos buracos negros, e é isso que esses japoneses comprovaram. E aí, vocês estão achando que a vida está imitando a arte? Que a arte imitou a vida? E o que vocês acham da ideia de planetas ao redor de buracos negros? Deixem tudo aí nos comentários. Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês, não se esqueçam, luminária para o dia das crianças, a luminária do foguete da Space to the Store.com, link está aí na descrição, desce aí, adquira a sua, R$ 79,90, ela é muito boa, muito bem feita, e aí vai tudo completinho, só falta você colocar a lâmpada que você quiser dentro dela. Você pode montar, você pode desmontar, não tem problema nenhum, então desce aí. Feito o jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba, o vídeo e o canal ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, e tamo junto, dia e outurnamente, na luta, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.